Música Olhares atentos e muita expectativa no lançamento oficial do programa Meu Primeiro Negócio no auditório da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. Três escolas estaduais foram contempladas para receber o programa que é de iniciativa do governo de Minas Gerais e tem como finalidade promover a cultura empreendedora entre estudantes do ensino médio através de experiências práticas em negócios, economia, gestão e operacionalização de empresas preparando os jovens para ingressar no mercado de trabalho. Ao longo de 12 semanas, monitores das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção e os estudantes se encontrarão semanalmente para aprender conceitos como livre iniciativa, mercado, produção e comercialização. Eles vão ter que abrir uma empresa real, vão ter que criar um produto, produzir esse produto e vender o produto ao longo de 12 semanas e no final dessas 12 semanas eles vão fazer uma assembleia geral de fechamento dessa empresa. Ou seja, os alunos vão vivenciar todas as etapas de criação de empresa, de produtos e de fechamento de empresa pagando impostos, incluindo o salário dos funcionários no custo final do produto, calculando o ponto de equilíbrio, se deu lucro, se deu prejuízo, controle de estoque, enfim, todas as etapas que um empreendedor precisa passar para ter sua empresa. Sete Lagoas foi a terceira cidade no estado com mais escolas interessadas no programa. Quando me perguntaram por que eu achava que a escola deveria participar, eu pensei o seguinte, nem todo aluno quer fazer faculdade, nem todo aluno quer fazer ou tem condições de fazer, até mesmo o curso técnico, mas todo mundo quer ter sua independência econômica. E todo mundo tem uma ideia legal, todo mundo quer colocar em prática alguma ideia e não sabe como. E eu vejo nesse projeto talvez uma possibilidade, um norte para que esses nossos alunos possam sim, no futuro, quem sabe, ser grandes empreendedores da cidade. Com programas como esse, eu tenho certeza que incentivam e educam os alunos a pegar esse espírito de empreendedor e não ficar tão preso às indústrias, às firmas, que tão cruelmente nos dão salários, às vezes tão baixos, e a gente fica como se fosse escravo deles. E nisso a pessoa pode ser dona do seu próprio negócio, fazer seu próprio dinheiro, e às vezes até ter dois empregos, por que não? A perspectiva de se criar uma mini-empresa júnior dentro das escolas desperta o espírito empreendedor no estudante. Lá na nossa escola nós agarramos ele muito, muito bem, porque coisas novas para a nossa vida, e a gente vai aprendendo cada vez mais a ter um negócio futuramente quando sair da escola, não só nesse projeto, só quando está nessas 12 semanas, mas também após quando acabar. Eu achei que o projeto vem com um intuito bem bacana, bem explorativo, né? Para mim, que está saindo o terceiro ano, que tem sonhos, que quer obter experiência, é um projeto que vem com um impacto muito grande. Eu tinha pensado em criar alguma coisa, assim, produtiva na ecologia do Brasil. É uma hora de boca.